MÚSICA 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 Olha a palavra do povo, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Cuidado que a mulher é pesada aí viu, a mulher deixou o seu joão aleijado, poidado. Onde eu sonhei, foi o seu sonhador, seu marido de amor, já não perfeito, mas eu jamais te perguntei, apresenta o meu peito, o que eu perguntei, sem esperar. Foi você, ele fez banhar, o meu peito, o que eu perguntei, foi o seu sonhador, seu marido de amor, já não perfeito, mas eu jamais te perguntei, sem esperar. Como eu perguntei, foi o seu sonhador, seu marido de amor, já não perfeito, mas eu jamais te perguntei, sem esperar. Como eu perguntei, foi o seu sonhador, seu marido de amor, já não perfeito, mas eu jamais te perguntei, sem esperar. Como eu perguntei, foi o seu sonhador, seu marido de amor, já não perfeito, mas eu jamais te perguntei, sem esperar. Como eu perguntei, sem esperar. Como eu perguntei, sem esperar. Eu me perguntei, se ele fez banhar, você vai te perguntei, sem esperar. Obrigado.